Bom, a gente acaba de chegar agora e ver os co-religionários simpatizantes de Sebastião Quintão Aí a TV do Povo mostra pra você, olha a quantidade de pessoas que já está tomando conta das ruas Dando a vitória assim, o que as pesquisas já diziam, é ele, Sebastião Quintão Olha aí, olha só o pessoal, está todo mundo comemorando, com uma comemoração hordeira O pessoal realmente alegre por esta candidatura, e aí o que você tem a dizer meu jovem? Nem tem palavras pra dizer Muita alegria, muita alegria, muita satisfação, é o que nós queremos, nós conseguimos É isso aí, vamos ver mais pessoas que falam Quintão fez, Quintão fez e vai fazer Você tem o caderninho dele Quintão fez e vai fazer É isso aí, é isso aí, vamos ver mais pessoas, e aí, o que você tem a dizer? Quintão é campeão, sabe a nossa urna tirou, foi crescendo É isso aí, é isso aí, e você? Forte, valeu a pena ter trabalhado Valeu a pena, na hora da verdade, na hora da verdade Você já falou, você já falou, está alegre demais Vamos ver mais pessoas que estão querendo falar Joel, solto, 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 solto E aí, qual que é a alegria, Joel? Vitória, alegria, sucesso total Hoje é o dia do coroamento de todo o trabalho que foi realizado Desse trabalho sério, desse trabalho voltado para apresentar propostas E compromisso, os compromissos que serão cumpridos pelo Quintão A partir de 1º de janeiro de 2017 Mais uma vez, a verdade vence a mentira Não adiantaram as calúnias, não adiantaram as difamações Quintão é o prefeito eleito E agora é aguardar para que nós possamos comemorar a diplomação E a posse do Quintão e Patinga de volta Aos trilhos do progresso e do desenvolvimento E Patinga precisava disso, Patinga precisava voltar a sorrir E é o que está acontecendo agora com a eleição de Sebastião Quintão Muito feliz, muito alegre É Quintão 15! É isso aí, Joel, olha só a alegria Vamos ver mais, vamos ver mais, vamos ver mais Vamos ver mais pessoas que querem falar E aí, qual que é a alegria do coração do senhor? Coração meu está bom, porque o Quintão ganhou e o meu coração está bom É isso aí, valeu, valeu É isso aí, vamos ver mais pessoas Olha, vai ter agora os mineirinhos, me parece, os moreninhos Olha lá, ok E aí, qual que é a alegria do coração da vitória de Sebastião Quintão? Quer falar não? Está tão alegre, quer nem falar, né? Fala, meu jovem, alegria da vitória de Sebastião Quintão Sem dúvida alguma, eu fui advogado lá no Colégio São Francisco Nossa apuração lá foi 408 contra 126 De forma o seguinte, isso mostra não só a vontade do povo em querer mudar Mas fazer com que a Ipatinga tenha novas direções Ipatinga vai ter nova vida com a eleição do Quintão E eu creio, tenho certeza que o Quintão fará também a maioria no legislativo Para poder governar melhor Ipatinga ganha não só com o Quintão, mas ganha em todo o seu composto regional Regional, porque, veja bem, Fabriciano, Timóteo, aqui no Paraíso, agora mudou também A Luzia Então, e lá no... Fabriciano já deu também o Marcos Vinícius Fabriciano, então é o seguinte, aonde... Timóteo também O conjunto, Timóteo, lá deu Geraldo Ribeiro com o Lelé Mas também, nós temos esse conjunto de atividades Aonde as prefeituras vão vir buscar recursos aqui com o Quintão E o Quintão vai ser justamente, como dizia, o Parahai e a sustentação dessas outras prefeituras E Pava, por exemplo, deu PMDB Com o Geraldo, entendeu? Então é o seguinte, lá em Periquito já tem lá o Godói, também já foi reeleito Então é o seguinte, isso tudo vai somar com o que a contingente política de Ipatinga Vai melhorar sensivelmente, sem dúvida alguma Tá bom, obrigado, obrigado, obrigado Vamos ver mais pessoas que querem falar? Vamos falar agora com a coordenação Vamos falar agora, vamos pegar de surpresa Vamos falar agora com Raquel Bicalho Raquel, e aí? Tá cansada, mas tá feliz? Muito feliz com o resultado Parabenizar a equipe de trabalho O pessoal que trabalhou muito bem A gente mesmo com todo o cansaço, mas Deus nos honrou E a história é nossa Você acha que esse ano também o pleito foi assim, mais tranquilo Não teve aqueles embates que aconteceram em 2008, né? Onde o pessoal pegou pesado, né? Tendo em vista o período eleitoral que foi menor, né? O período mais curto Então acho que foi isso que não deixou tumultuar E só foi o 2008 Tá certo, então, sucesso pra todos nós Amém Tá bom, TV do Povo nas eleições de 2016 Então vamos ver mais alegria do pessoal Tá julgando ainda os papeizinhos Julgando aí esses papéis aí do Quintão Olha, olha aí, olha aí Julgando aí pra baixo Vou mostrar pra você ver Tá com dúvida? Olha aí, você de casa vendo Você tá com dúvida que então está aprovado pela Justiça Telerol 63% Vamos ver Quem tá mais alegre aqui E aí, como é que tá a alegria no coração? É você mesma Ela não quer falar E aí, qual a alegria no coração que o Vitória e o Sebastião Quintão? É 15! Valeu, Quintão! É isso aí, é isso aí É isso aí, você já falou, já falou muito É a alegria É a alegria É o Quintão Prefeito confirmado Olha só o pessoal lá em cima Todo mundo aguardando a chegada dele Aguardando a chegada dele O candidato Sebastião Quintão Eleito com uma numeração, uma votação expressiva Nas eleições de hoje aqui em Patinga Aqui em Patinga, só deu em todas as urnas A maioria dos votos Sebastião Quintão Olha, até as crianças estão falando 15! Isso É o 15! É o 15! É isso aí, é o vovô Quintão O 15 forte! É o 15! É o 15! É isso aí 15! As crianças realmente mostram o quanto ele foi aprovado nas eleições 2016 O que mais quer falar? Quer falar? Fala aí É 15! É isso aí Eleições 2016, a TV do povo Olha só Ela quer falar? Qual a alegria? É só alegria, 15! Muito satisfeito? Graças a Deus Tá certo Nós estamos agora com o Leco E aí, Leco, a alegria no coração? Ô, Valclers Graças a Deus Ocorreu tudo Dentro dos conformes É... Uma vitória muito bonita pra nós Pra Ipatina, né? Que o Sebastião Quintão representa muita coisa pra Ipatina Eu tô muito feliz com essa vitória As urnas que eu coordenei Foi tudo beleza Ocorreu tudo dentro dos trâmites legais Eu tô muito feliz com a vitória, viu Valclers? Ok, então É a TV do povo nas eleições 2016 Bom, estamos aqui com ela Que foi candidata a vereadora E ela vai falar também Da alegria do Quintão ter ganhado Bem, a minha alegria É a alegria do povo de Patinga E eu penso que a alternância de poder é importante Pra que as pessoas não se acostumem com nada Não se sintam donas de nada E queiram fazer coisas novas Só um pouquinho, só um pouquinho Olha só a numeração 9 mil Roberto Carlos Daniel 10 mil Cecília 12 mil Quintão 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 41 mil votos Olha a numeração bem expressiva Bom, muito alto Continuando, por favor Bem, a gente vê que o povo acordou É a resposta do povo brasileiro É a resposta do povo hipatinguense Contra os desmandos de um partido Que realmente deixou o nosso país em má situação Estendido até aqui na nossa cidade Então nós precisamos, é, de mudança E isso aconteceu dessa vez Tá bom, obrigado Vamos ver mais quem as pessoas querem Agora é festa As crianças estão aí, olha Estão à vontade Curtindo É a festa ordeira da vitória do 15 Eita, 15 forte Tchau, 13 É isso aí Eleições de 2016 A TV do povo na cobertura E você continue com a gente A gente vai continuar mostrando Vamos saber com o Wilton Câmara Vamos saber com o Wilton Câmara Chiquinho, Chiquinho E aí, Chiquinho Vamos demais Quintão na área Quintão na área É isso aí, Chiquinho Agora, olha a alegria do Wilton Câmara E da Chiquinha Chiquinho e Chiquinha E aí, Chiquinha E aí, só alegria Vovô Quintão na área Vovô Quintão na cabeça Tô muito feliz E aí, Wilton Câmara, e aí É 15, é Quintão Já tem números do seu votação pra vereador Ou ainda não? Não sei não Mas o importante é que o Quintão é prefeito É isso aí A TV do povo nas eleições Fala, 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 famoso Fala, famoso É isso aí, é isso aí As eleições de 2016 Só alegria É isso aí Olha aí As crianças mostrando É 15 Bom, vou encerrar esse vídeo com um pouco de música GDI e seu neto, olha GDI e seu neto, olha só A TV do povo nas eleições 2016 A gente se encontra aqui Bom, eu peço a você que deixe o seu like A sua inscrição Youtube.com.br TV do povo E é claro Não esqueça de comentar esse vídeo E compartilhar com seus amigos Tá bom? A gente precisa muito da sua audiência A TV do povo A gente se encontra aqui Ah, então A gente precisa muito da sua audiência A gente precisa muito da sua audiência A gente precisa muito da sua audiência